Olá pessoal, beleza? Hoje neste vídeo aqui Vou mostrar pra vocês Essa adaptação que a gente fez Nessa motosserra A gente aí Fabricou umas garras mais enormes Em relação as garras Que veio original Essa aqui é a garrinha Que veio original nela Essa aqui que fixa Na madeira no momento que você está fazendo o corte E a gente achou Que era uma garras muito pequena Então a gente Acabou confeccionando duas Colocando uma do lado De lá e a outra desse lado Levando em consideração Que a que vem original Na máquina só vem No lado de lá Essa aqui é a motosserra Steel 038 Magno É dos modelos mais antigos Mas É uma motosserra muito boa Por sinal Quem tem sabe Olha pra você Como é que ela ficou Ela ficou bastante robusta Ficou mais Confiável Na Na operação da máquina Sem falar Tá pessoal Que Que a gente fez isso aqui Por outro motivo também Geralmente aqui Quando Quando você está cortando a madeira Que ele encosta aqui na madeira Que a madeira bate Assim Como essa garra É uma garrinha muito pequena Essa garrinha aqui Então A madeira Ela fica muito rente Ao escapamento Entendeu? Porque a garra É muito pequena Então a madeira Ela encosta quase Pé do escapamento Se for muito tronco De madeira Que você for cortar Se for muito grosso Se você não for cortar Só pela ponta do sabre Se você for usar Tudo sabe Da motosserra Geralmente a madeira Vai encostar bem aqui Na garra Tá? Então acaba Que a madeira Chega muito próximo Ao escapamento E Todo o gás Ali que sai Da queima Do combustível Ele sai Batendo na madeira E geralmente Ele não tem Uma Uma fuga Assim Livre Porque a madeira Acaba Entrando na frente Entendeu? E meio que Causa Um superaquecimento Na frente Ali Entendeu? Tanto é que Essa máquina Aqui Se você for ver Aqui Ela tá toda quente O escapamento Sobreaquece E fica É Mudando A cor do plástico Aqui em cima Entendeu? Fica aí Aumentando muito A temperatura Na parte Da frente Da máquina Sem falar Que a mão do operador Fica próxima A essa região Então Isso aí Já foi aí Pra facilitar Porque quando a garra Bate na madeira Já tem uma distância De mais ou menos Cinco centímetros Isso já facilita Porque quando é aqui Ela encosta demais Então aqui já fica mais Uma coisa mais segura Quando você aumenta Faz uma garra dessa Tem que levar em consideração Que o tamanho do sábio Você perde também Perde um pouco Aí se você não Não se Se você não Não for levar em consideração Ao tamanho do sábio Você pode estar fazendo tranquilo Ou se você tiver mais sábio Dá pra você Intercambiar outros sábios maiores Mas aí Fica bacana Fica legal Esse é o vídeo Que eu tenho Pra Passar pra vocês Hoje Espero que vocês Tenham gostado Curte o canal Tá pessoal Se inscreva no canal Lembrando pra vocês Também Vocês aí Que é inscrito No canal Já tá na beira Dos mil inscritos Obrigadão Pra vocês Tá Vou inscrever no canal Dar essa força Aí pra gente Que a gente Sempre vai estar Mostrando vídeos Meio caseiros Pra vocês Que facilite Que dê Opiniões pra vocês Também Beleza É isso aí Agradeço a todos Valeu Obrigado